Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero abordar mais um livro naquela nossa série a respeito das filigranas doutrinárias, né? Então, indicação de leitura para os senhores de obras da literatura forense que eu tenha gostado, né? Após efetuar a leitura. E quero destacar no vídeo de hoje Essa obra aqui, coletiva, coordenada pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha Questões atuais sobre os meios de impugnação contra decisões judiciais Como eu lhes disse, é uma obra coletiva da editora Fórum Recomendo vivamente a leitura Eu vou destacar aqui o primeiro capítulo, o primeiro material Eu não vou fazer a leitura, evidentemente, dele todo Mas estão somente de uma parte do material E aborda a evolução histórica e a natureza jurídica do recurso extraordinário brasileiro Então, vamos aqui analisar O recurso extraordinário É um texto de Alexandre Pimentel Alexandre Pimentel E Irving Holanda Irving Holanda Então, passo a fazer a leitura Deixando claro que as palavras não são minhas É uma nova forma, portanto, de realizar citação Uma consulta direta da obra Eu vou fazer leitura aqui para os senhores Em áudio e vídeo Desse texto cujo capítulo Cujo título é Aparecendo na tela aqui para os senhores Evolução histórica e natureza jurídica Do recurso extraordinário brasileiro E da apelação extraordinária mexicana Introdução A partir do estudo da evolução histórica dos recursos Este artigo propõe-se a analisar o desenvolvimento conceitual do Instituto Centrando-se sobre as diferentes correntes doutrinárias edificadas a respeito da natureza jurídica recursal Em sucessivo, serão esquadrinhadas duas distintas concepções acerca da extraordinariedade recursal A que considera como extraordinário o recurso destinado à manutenção da ordem constitucional de um Estado federado Como remédio previsto no artigo 102 da nossa Constituição Federal E a que considera como extraordinário o recurso interponível após o trânsito em julgado da sentença Como chegou a ventilar o nosso artigo Como chegou a ventilar o nosso CPC no artigo 467 E como permite o Código de Processo Civil do Distrito Federal mexicano Essa problematização terá como base comparativa O recurso extraordinário brasileiro e a apelação extraordinária mexicana Depois de adentrarmos na procedimentalização e hipóteses de cabimento de ambos Tentar-se-á demonstrar que nos sistemas que admitem a interposição recursal Após a formação da coisa julgada A doutrina tende a atribuir aos recursos ditos extraordinários Natureza jurídica de ação autônoma Diferentemente, nos ordenamentos em que isso não é admissível Prevalece a corrente de pensamento Que considera os recursos como um mero prolongamento do mesmo direito de ação já exercitado Atribuindo-lhes, consequentemente, natureza de remédios ou ônus processuais Por fim, esclareça-se que a opção pela apelação extraordinária mexicana Deve-se ao fato de o tema já ter sido objeto de pesquisa Do advogado Gilmar José Menezes Serra Júnior Enquanto estudante de graduação em regime de intercâmbio com a Universidade Autônoma do México Na qual o primeiro autor do presente artigo participou na condição de orientador Então, segundo capítulo do livro Recursos, origem, evolução e conceito O direito de recorrer justifica-se como uma decorrência do inconformismo humano Derivado, sobretudo, da sensação de injustiça acarretada por uma decisão contrária Ao interesse de uma das partes de uma relação processual De um terceiro prejudicado ou do Ministério Público O recurso, portanto, se apresenta enquanto uma vicissitude atávica do ser humano Do ponto de vista histórico, não é possível estabelecer um momento preciso Quanto ao surgimento dos meios processuais de impugnação das decisões judiciais Gênero ao qual pertencem os recursos No entanto, é certo que a ideia de recorribilidade Tome-se aqui a expressão em sentido lato Verifica-se presente nas mais remotas civilizações Como na egípcia, hebraica e grega As quais previram diferentes remédios processuais E impugnativos às decisões judiciais O direito natural foi o lastro mais remoto Que emprestara fundamento jurídico aos meios de impugnação Mas, por um outro lado, também servira para justificar A vedação à impugnabilidade decisional Nos primórdios, o direito e o processo restaram diretamente ungidos A religiosidade E em razão de o poder de decidir Quedar-se concentrado na pessoa do soberano Os meios de impugnação de decisões judiciais Chegaram a ser suprimidos Na Mesopotâmia, por exemplo Cria-se que o soberano concentrava Em suas mãos o poder divino Como ocorreu na época do Urinimigina Guenda e Amurabi O qual teria recebido diretamente dos seus Sashmash Uma estrela de bronze contendo o seu famoso código Esse fenômeno do atrelamento do direito a sentimentos religiosos Ainda que com diferentes graus de intensidades Repetiu-se em inúmeras sociedades posteriores Incluindo os povos europeus Como os germânicos, por exemplo Na Idade Média O fundamento da inexistência de recursos Derivava dos denominados juízos de Deus E das ordalhas Ou ordalhos Na Germânia As decisões eram tomadas por assembleias populares E a crença de que o poder divino Interferia nas decisões judiciais Era tão forte Que não havia ambiência Para se admitir A revisão dos julgados A Idade Média Na verdade Representou um inegável retrocesso Na evolução dos mecanismos revisionais De decisões judiciais Por quanto significou Uma renúncia ao progresso romano Sistema no qual surgira a provocácio Meio de impugnação das decisões judiciais Concebido por boa parte da doutrina Enquanto recurso Nos moldes mais aproximados Da sistemática atual Montesquieu A propósito Assinala que em Roma Primeiro julgaram os reis Depois os cônsules E depois julgaram os pretores Instituindo-se Um amadurecido sistema De hierarquia jurisdicional O qual favoreceu Sobremaneira O desenvolvimento Da noção De recorribilidade Foi na fase da República Romana Que se consolidou O uso dos recursos Como remédios processuais Com o escopo De impugnar as decisões judiciais Mediante A imputação de errores Em procedendo E iudicando Nos prelúdios da República A competência para apreciação Dos recursos Pertencia Ao próprio povo Reunido em assembleia Daí A propriedade Da denominação Provocácio Ad populum Equivalente A apelação A provolácio A provocácio Surgiu Como Uma modalidade De recurso De natureza criminal Que pressupunha A condenação De um cidadão romano Posteriormente Surgiram A apelácio E a intersécio Também chamada De apelácio Colegianro Representando A origem romana Dos recursos Na área cível Mas Se atualmente É certo Que os recursos Devem ter por objeto Matéria jurisdicional No início Eles chegaram A ser utilizados Com a finalidade Que atualmente Resta reservada A seara censora Dos tribunais E conselhos Destinados Ao controle Da disciplina Da magistratura Aurindo-se No legado Romano O sistema De direito Canônico Tratou De aperfeiçoar Vários institutos Processuais Incluindo Os recursos A apelação Canônica Por exemplo Restou Sistematizada Em moldes Bastante similares Aos atuais Congêneres E Como será visto Mais adiante Serviu de base Inspiradora Para a instituição Da apelação Extraordinária Mexicana Então Vamos ficando Por aqui Essa foi Uma breve Consideração A respeito Desse material Que trata Como disse Nós vimos aqui A origem Evolução E conceito Dos recursos Mas o O artigo Que eu recomendo A leitura Dos professores Alexandre Freire Pimentel E Irving William Chaves Holanda Trata Da evolução Histórica E natureza Jurídica Do recurso Extraordinário Brasileiro E da apelação Extraordinária Mexicana Destacada Aqui para os Senhores E faz parte Dessa obra Coletiva Coordenada Pelo professor Leonardo Carneiro Da Cunha Tá certo? Bom Então Essas eram as Considerações Que eu queria fazer Com os senhores No vídeo de hoje Por hora é só Vamos ficando por aqui E até uma próxima Tchau 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 Tchau